Esse ano, para as questões indígenas, tem sido um total retrocesso às nossas lutas. Não vou dizer que os povos indígenas tenham tido aí anos fáceis, porque nós, desde a invasão deste país, que nós estamos aí na luta. Já começou antes das eleições, já havia mesmo que o presidente falava que não ia... mas o sentimento de terra indígena seria demarcada. Então, no começo do ano, nós já tivemos aí problemas com a questão da FUNAI, da transição da FUNAI, que é do Ministério da Justiça. Nós fomos para a rua reivindicar que não mudasse, porque os povos indígenas precisam ser consultados. Respeito à Convenção 169, da Organização Internacional do Trabalho, na qual o Brasil é signatário, que lá fala da consulta prévia e orientada aos povos indígenas, nós não fomos comunicados. Depois teve a outra tentativa de colocar a demarcação de terras, tirar a demarcação de terras da FUNAI e colocar no Ministério da Agricultura. Olha só, olha só onde eu vou colocar nossas terras, né? Nas mãos do agronegócio, né? Os carimpeiros, os madeireiros, eles se sentem fortalecidos, de certa forma, numa palavra infeliz que alguém que teria que estar liderando um país e cuidando de um país, acolhendo e salvando vidas, um discurso infeliz que é de matar vidas. Então, se o que é para proteger, está dizendo que vocês podem fazer o que vocês quiserem, atacar os indígenas, atacar todos o que ele não considera igual a ele da sociedade, os demais vão seguindo e se fortalecem, se sentem fortalecidos. Então, invadem as terras, matam os indígenas o tempo inteiro, exploram, levam a madeira, fazem queimadas, tacam fogo na nossa mata e, por questão, se sentem mais fortalecidos. Ocupamos espaços todos para lutar em defesa desses direitos que eles são negados o tempo inteiro, né? Mas o maior que tem é o território. Todas essas mortes, elas estão atribuídas ao território. Então, a gente se reúne, se reúne também para discutir as coisas, os retrocessos, mas a gente também se reúne para festejar, porque nós temos nossas festividades de fortalecimento do nosso corpo e do nosso espírito e da nossa cultura. Apesar de estar em constante luta, nós precisamos ter um espírito saudável, até para que a gente possa resistir. Nós precisamos compartilhar saberes com os outros povos. Sabemos que, enquanto estiver lá o presidente, com essa ideia, com esse pensamento, vai ter luta. E vai ter muita luta.